Vamos começar mais uma aula de meditação, porque você está melhorando, minha filha. De 10, você está 1,5. Está quase 10. Então, vamos começar. Ela gosta, ela adora as aulas de meditação. Vamos dar as mãozinhas, olha para frente. Muito bem. Inspire e expire. Muito bem, minha filha. Quanta paz. Vamos agora alinhar os seus chácaras. Como a gente faz? Com a bolinha da concentração. Vamos concentrar pensamentos positivos. Bolinhas. Muito bem, minha filha. Está muito boa. Seus chácaras estão bem alinhados. Está um no leste e outro no oeste. Filha, nem precisa. Não precisa demais. Alinhou tudo, minha filha. Parabéns. Olha, você é uma aluna exemplar. Isso que se diz, aluna de meditação. É assim, bem calma, tranquila. Agora, vamos fazer o movimento para aliviar o estresse. Sim, você não está estressada, mas a gente tem que liberar o estresse. Vamos lá, vamos fazer. Olha, são os dedinhos das vibrações, que aí você libera todo o estresse. Dá as mãozinhas. Muito bem. Vibrações. Isso. Joga para fora o estresse. Muito bem, meu amor. Muito bem. Ainda tinha um pouquinho de estresse. Acabou? Acabou todo o estresse. Viu, gente? Funciona a paz em casa, né, pituquinha? A meditação da pituquinha. Funciona. Ajuda. Vamos terminar a aulinha, minha filha? Que agora ela está bem mais calma, né? Bem mais calma. Ajudou muito. Vamos lá. Inspira. E expira. E assim a gente termina mais uma aula. Namastê.